Sobremesa com 3 ingredientes Rápida, fácil, econômica e deliciosa 2 gelatinas no sabor de morango 600 ml de água quente Misture bem até dissolver a gelatina Acrescente 200 ml de água gelada E misture Adicione em um recipiente Leve à geladeira por 2 horas ou até firmar 250 ml de água quente 1 gelatina no sabor de maracujá 1 meia caixinha de leite condensado E 2 caixinhas de creme de leite Bata por 1 minuto E faça a segunda camada Leve à geladeira por 1 hora A nossa sobremesa já está pronta E esse é o resultado final Se você gostou, deixe seu like E se inscreva no canal para mais receitas Obrigada por assistir!